A Prefeitura de Pato Branco realizou nova audiência pública do processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Na audiência, foram apresentados os termos do novo Plano de Mobilidade Urbana no município. Ainda, as equipes técnicas da Prefeitura e da consultoria apresentaram as problemáticas e as potencialidades do novo plano. O plano foi elaborado pela equipe técnica da Prefeitura com consultoria da empresa Urbitec. O plano seguirá agora para a votação na Câmara Municipal de Vereadores. Vai ter a participação direta aqui com questionamentos, eles vão fazer perguntas, sugerir algumas coisas e a gente vai acatar e fazer uma análise técnica para posterior a gente incluir no Plano de Mobilidade e já em novembro nós temos a última audiência pública do Plano de Mobilidade que é para consolidar todas as propostas e aí gera as minutas de lei para depois encaminhar para a Câmara de Vereadores para que o plano de mobilidade se torne uma lei municipal.